Há um conjunto de matérias que são absolutamente inaceitáveis pelos professores. E, portanto, o que nós demos até ao dia 10 foi, depois de alguns meses de tolerância, dizermos que ficamos intolerantes se, passada mais uma semana em cima daqueles meses, ou seja, até dia 10, o Ministério não nos apresentar aquilo que deve, que é, por um lado, que um projeto para a revisão dos concursos, abandonando estas ideias ou estas intenções mais negativas, e, por outro lado, a calendarização das negociações para a legislatura, como nós sempre dissemos, não é para o dia da manhã, para a legislatura, para resolver os problemas que estão neste momento a desvalorizar a profissão e a afastar os mais jovens da profissão, seja os que já são professores, seja os que ainda não optaram por um curso para poderem ser profissionais de uma qualquer área, neste caso, da educação. E, portanto, aquilo que nós queremos é que o Sr. Ministro da Educação esteja disponível. Se até dia 10 isso não acontecer e não formos chamados, e dentro da reunião que se realizar não houver essa disponibilidade do Ministério, de 10 a 13 estaremos a tempo inteiro aqui a aguardar sermos chamados, ou seja, acamparemos aqui nesta zona e ficaremos aqui os três dias a dormir e a comer e acampados, tudo, ficaremos cá acampados os três dias. Estamos a apelar a todos os professores e a todas as organizações que se unam para fazermos uma extraordinária manifestação de professores em defesa da profissão. Se o Ministério da Educação não marcar essas reuniões pretendidas, ou se nessas reuniões não assumir aquilo que se pretende, que é abandonar as intenções que tem para os concursos, primeiro, segundo, avançar com a calendarização dos outros processos negociais, pois aí haja ou não reunião, mantém-se as lutas e outras virão. Também já requeremos ao Ministério que nos fizesse chegar atas, que ainda não fez, e as gravações áudio das reuniões, para que se dissipem as dúvidas sobre quem fala a verdade ou quem não fala a verdade. Nós, se não recebermos, como é matéria que neste momento tem muito interesse porque foi dito que estávamos a mentir, nós vamos mesmo recorrer aos tribunais para que o Ministro seja intimado a fazer-nos chegar esses documentos.